Fala com a gente, Caio, eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar pra vocês sobre casos de saseng que foram longe demais Basicamente a gente vai focar em uma que refez a cara inteira múltiplas vezes até transar Perdão o meu francês, até ir pra cama com todos os bias dela, do grupo favorito dela, DJ Pop Sim, gente, não existe só grupos de idol na Coreia do Sul Também tem outros países na Ásia, no Japão tem uns muito famosos E eu queria que você se colocasse em segundos no lugar de uma pessoa que pudesse pagar e arcar com múltiplas cirurgias plásticas Não, não, vamos lá Imagina se você encontra o Jungkook no metrô e ele não te dá muita bola Você mexe com ele, você fala com ele, você conversa com ele Mas você não é atraente o suficiente Mas aí, menina, você vai e refaz sua cara inteira O Jungkook não te reconhece e você vira namorado do Jungkook um tempo depois E não só do Jungkook, do V também Porque essa é a história da nossa menina Essa é a história da nossa menina aqui Nos crimes leves e tênis aqui de hoje Essa é a história, entendeu? Então a gente vai contar pra vocês Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo Comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas É isso, vai ser que a gente nas redes sociais também Que a gente tá sempre conversando com vocês por lá Se você gosta de drama, o Natiza TV lá no Instagram é lugar pra você E bora pro vídeo, bora contar pra vocês esses casos Sasaeng Sasaeng Já ouviu falar essa palavra? Porque se você é fã de K-pop, se você é fã de drama Você já ouviu essa palavra O que que é isso? Sasaeng é o nome dado na Coreia do Sul para fã obcecado Não é só um fã normal não, tá gente? É aquele fã que tá em outro patamar É aquele fã que vai perseguir você em locais pessoais Vai tentar achar onde é a sua casa E geralmente na Coreia do Sul, principalmente, gente Essas pessoas são financiadas, tá? Muitas vezes tem fundações que pagam essas pessoas Às vezes pra conseguir exclusivas É muito complicado, tá? E quem é do K-pop tá vendo aí Que tipo assim, vira e mexe Tem sempre uma Sasaeng ligando pra um idol numa live É, descobre o número dele Descobre o endereço dele Descobre o voo deles pra viajar no mesmo voo É isso que Sasaeng faz, tá? É cabuloso, assim É uma palavra Existe Sasaeng no mundo inteiro Mas eu acho que no K-pop Por elas serem financiadas e ter toda uma máfia por trás É ainda pior Porque elas descobrem, tipo assim, onde que o cara mora Elas descobrem o hotel que os caras estão hospedados Viada, a gente tem um vídeo aqui no canal que é mais útil Que a gente pode até recontar depois aqui no Crimes Leves e Tênis De leve não tem nada É É a história do membro do TVXQ E o Nook Tipo, bebeu caco de vidro Porque a Sasaeng deu pra ele caco de vidro e ele bebeu Vocês querem que a gente conte essa história pra vocês? É completamente surreal E no mundo ocidental também Tipo assim, moderno dos ídolos e tudo mais Cara, Sasaengs, eles chegam no limite das consequências Tipo, o John Lennon foi morto por um Sasaeng Exatamente Um fã obcecado por ele Que tipo assim, era muito fã Que imitava ele nas coisas Que seguia ele nos lugares E ele foi assassinado por um É bizarro Exatamente Gente, eu acho que é uma coisa que o mundo inteiro sofre tanto Que eu acho que todo mundo devia adotar a palavra Sasaeng É muito importante falar fã, stalker, obcecado Sasaeng É porque Sasaeng é tipo assim É um crime bem específico É tipo o feminicídio Quando foi instituído tipo assim Como um crime específico Não é só porque uma mulher morreu É um tipo específico de crime contra mulheres Igual Sasaeng é um tipo específico de fãs obcecados Que vão até o limite das consequências E cometem crimes e atos ilegais, entendeu? Exatamente E assédio moral, psicológico, sexual e tal Mas você já parou pra pensar De onde que surgiu o primeiro Sasaeng da história? Gente, é datado lá da época da Rainha Vitória A Grã-Bretanha vitoriana, tá gente? Ela é a avó da Elizabeth? Eu acho que ela é a avó Ou a mãe Ela reinou entre 1837 e 1901 Eu acho que ela deve ser a avó, então A avó Eu acho que ela é a avó, então, da Rainha Elizabeth Knowledge is power Vamos pesquisar isso aí Tataravó 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 da Betinha Ela foi a primeira grande vítima de um Sasaeng Lá quando ela era a Rainha da Inglaterra O que acontece é o seguinte A gente vê o Palácio de Buckingham hoje em dia E é praticamente impossível invadir aquele lugar Porque tem vários guardas e seguranças assim Treinadíssimos pra impedir que qualquer pessoa entre A segurança é bizarra Tem inteligência, com certeza, também ali Patrulhando aquela área Mas lá em 1837 Quando a Rainha Vitória era rainha Não tinha muito isso não, tá? Era muito mais fácil entrar no Palácio Do que é hoje em dia Até porque não tinha todos esses perigos Que o mundo moderno trazem também É uma coisa muito, tipo assim Perigo pra rico Qual era o perigo pra rico, gente? Morrer de peste bobônica? Sei lá, ainda não tinha perigos Qual que eram os perigos, sinceramente? Aí é isso O que que acontece? Você não vai ter uma rainha Icônica igual a Vitória Que já rendeu até filme Os caralho aquato Sem ter fãs, entendeu? Ela era icônica Ela era divônica Ela era meio ícone feminista A moda dela era Vinte do tempo É a puta que me pariu E ela adquiriu o amor E a atenção especial De uma pessoa, né? Que é da Inglaterra, né? Um súdito Que era muito obcecado Por tudo que ela fazia E ele se disfarçou Pra entrar no Palácio ali Tipo, de staff Isso tudo pra poder ficar mais perto dela Bem aquela coisa, tipo assim O vilão das Panteras Cheirando o cabelo da Drew Barrymore Era exatamente isso, tá, gente? Ih É meio esquisito É meio esquisito Estranho O nome do moço era Jones Inclusive tem um livro Escrito pra contar a história dele, né? Porque é o caso do primeiro perseguidor O primeiro sarsangue do mundo O primeiro stalker da história E ele tinha apenas 14 anos, tá? Ele era uma criança Não é aquela época, né? Uma daquela época, né? Meio maluco, meio lelezinho Meio doidinho das ideias Porque ele se disfarçou, sei lá De copeira, uma coisa assim E tipo, o que ele fazia? Ele entrava no Palácio Mas como ele queria a proximidade dele O máximo com a Vitória Ele não ia embora Não Então ele chegou a morar quase 2 anos Na porcaria do Palácio Dentro do Palácio Dentro E ele invadiu diversas vezes, gente Ele foi pego sentado no trono Ele foi pego com a calcinha da Rainha Vitória Nas calças Enfiado nas calças Jurou? Completamente Completamente O que foi dele? Ele foi preso? É, então, gente O que aconteceu? Ele foi deportado pro Brasil Ele foi deportado pra cá, gente Porque tudo que a Inglaterra não queria Tudo que era lixo europeu Eles mandaram pra cá, né? Eles mandaram pra cá, entendeu? Só que ele ficou aqui muito pouco tempo E já conseguiu zarpar de volta pra lá E aí ele foi preso de novo Ficou preso 6 anos Só que aí ele foi deportado de novo Pra onde? Pra Austrália Foi lá que ele ficou o resto da vida Gente, isso era um dos casos de xenofobia maior Que eu já vi Foi uma vez que eu tava na Croácia E eu vi uma briga entre australianos e ingleses E os ingleses deram um show de horror de xenofobia Um show de horror de racismo Assim, não era tecnicamente o racismo que a gente tá acostumado Porque os meninos que estavam sofrendo a xenofobia eram brancos Mas enfim, foi ternebroso E realmente dá pra ver como é que a Inglaterra encara a colônia, né? Tipo, nós e a Austrália, por exemplo Eles estavam chamando os caras de Vocês são nossos prisioneiros Então é isso Tudo que era lixo eles deportavam pra cá Mandou pra cá, não deu certo O cara voltou Tentaram prender lá Soltaram, não deu certo Mandaram desovar pra Austrália Mas enfim, da história moderna e recordada nos anais dos livros Esse é o primeiro saseng do mundo moderno Mas a gente já teve outros casos, né? Muito notórios, como a gente citou aqui o John Lennon No Brasil a gente teve um caso, né? Da Ana Rickman Exatamente Que tinha um fã obsessivo que escrevia pra ela durante anos e anos E mandava e-mails e perseguia ela em redes sociais e tal Gente, é bizarro Se você for pegar as redes sociais do moço Tipo assim, eram cartas e cartas de amor De declaração Muitas delas com cunho sexual bizarro Surreal, assim Uma coisa meio, tipo assim Descritiva De sexo De coisa muito gráfica Terrível E chegou nas vias de fato Onde ele conseguiu invadir o hotel dela E se não fosse o cunhado dela na época Neutralizar essa ameaça Ilegítima defesa ele acabou tirando a vida do stalker da Ana Rickman Pra protegê-la, né? O irmão do ex-marido dela na época Que também trabalhava com ela ali na staff como empresário e tudo mais É difícil de acreditar que Aquela imagem, aquela cena Aquelas palavras Os tiros Que tudo aquilo aconteceu Mas gente, é completamente surreal A gente vê essas histórias e não tá muito longe da gente, não Não, não tá muito longe Igual a gente falou, Brasil Aconteceu esses casos aqui Foi recentemente, tem pouco tempo Tem o quê? Não tem nem 10 anos que isso aconteceu É, e a gente pensa também Tipo, no Younu Que eu tava citando no início do vídeo Do menino T.VXQ que bebeu vidro O T.VXQ hoje em dia são dois membros Mas costumava ser cinco Nos primórdios dos anos 2000 Dos primeiros grandes boygroups da história da segunda geração O primeiro grande boygroup da história da segunda geração E um dos membros, o Jejun Que hoje também é apresentador, linda e idol de K-pop Tem quase 40 anos Contou recentemente um encontro que ele teve com o Assaseng Atualmente, assim, esse ano Ele foi num programa chamado Midnight Horror Um dos artistas vão lá pra poder contar histórias de terror Como diz o nome Às vezes envolvendo coisas sobrenaturais que aconteceram com ele Ou às vezes coisas que ocorreram até com pessoas mesmo Enfim O Jejun, ele foi lá pra poder contar a sua história E ele contou uma história de um Assaseng Que já havia tentado invadir a casa dele algumas vezes Ele já tinha, tipo assim, visto que a pessoa tentou tocar a campainha ali Bateu na porta Mais uma vez a pessoa conseguiu entrar de fato na casa dele E ele acordou, gente, num susto, num supetão Não é com a pessoa na casa dele Ele acordou de supetão com a pessoa querendo abraçar ele Imagina você estar dormindo tranquilamente na sua casa E você abre o seu olho, tem um perfeito estranho Querendo te dar um abraço Ele acordou E ele acordou, gente, com a pessoa assim, ó Tentando abraçar ele, que é, segurando a mãozinha dele aqui, ó Mas é que nesse momento a gente contou uns pastéis E a gente, melhores amigas, tá fofo Tá fofo, imagina Isso, só que é isso Grotescamente bizarro Exato Aí o Jadjoon, ele até falou um negócio, assim, muito interessante nessa entrevista Que, tipo, ah, tem muita gente que conta histórias sobrenaturais com espíritos e tal Gente, o perigo tá nas pessoas mesmo Exatamente O que é realmente surreal é isso E tava até, já que a gente agora vai focar nessa história do Japão, né Tipo, uma época aí, tipo, bombando muito no Tico e Teco Tipo, pessoas mostrando como é fácil de localizar pessoas E as suas localizações, onde elas estão No Japão, principalmente, usando a internet E tem várias pessoas que já foram vítimas disso De stalkers te encontrarem Porque a gente sabe como é que fã de K-pop é, né, gente? A galera reconhece, tipo assim, o ídolo pela sombra É, tipo assim, o ídolo tirou uma foto Aí a pessoa vai no Google Images e vê, tipo assim, a medida da janela Pela foto do Google Images que pode parecer a foto que a pessoa postou E fala, hum, ele tá nesse hotel tal que é a duas quadras da Torre Eiffel em Paris Tipo assim, eles olham um reflexo do olho da pessoa na foto pra poder ver onde ela tá Ela olha essa árvore, parece uma árvore que tem no parque e tal E eles colocam... e geralmente é É uma galera realmente, assim, que tem muito tempo livre, primeiramente Primeiramente Muito tempo livre e não bate bem com as ideias É uma galera meio lelé É uma galera super lelé E a menina que nós vamos contar agora, nossa protagonista Era extremamente aficionada por boybands Uhum, ela amava Desde criança, ela, assim, assistia tudo que tinha a ver com boybands Ela tinha seus grupos preferidos Quando ela chegou ali na fase da adolescência, ali, um pouco mais velha Ela ficou apaixonada com um grupo chamado Hi Hi Jets Hi Hi Jets, é um grupo aí Formado por uma das maiores empresas de entretenimento do Japão O nome dessa empresa é Johnny's Agency Pense na Johnny's Agency como você pensaria na SM, na JYP, na Big 3, sabe? Só Tudo que sai da Johnny's Agency é babado Inclusive, gente, eu achei os Hi Hi Jets babados, tá? Eu achei eles bonitos, achei eles interessantes E eles arrastavam a multidões lá no Japão Achei o nome babado também Aham, e eles continuam até hoje, inclusive É um grupo que tá até hoje rodando aí no Japão A galera é apaixonada por eles E o legal dos idols japoneses é que eles genuinamente começam muito novo Não que idols de K-pop não começam Mas é porque geralmente tem sempre uns adultos nos grupos também Geralmente os grupos de J-pop, todo mundo começa ali na casa dos 14 anos E eles vão crescer, né? Menudo mesmo Exato, tipo assim, no início do grupo eles tinham, tipo assim Entre 15 e 17 anos, eram todos muito novinhos, sabe? E a nossa protagonista dessa história chama Miu Ela nasceu nos anos 2000 e ela era apaixonada por Hi Hi Jets Principalmente por um membro que era o bias dela Que era o Sakuma Hiyoto Eu apelidei ele de Jungkook do Hi Hi Jets Porque eu achei ele meio parecido com o Jungkook Uma versão meio japonesa do Jungkook Um dos mais novos Enfim, ela tinha obsessão Pense em obsessão, gente O quarto dela era só o Sakuma Ela era apaixonada Era só o Sakuma pra todo quanto é lado A vida dela era ele Tipo assim, eu vou casar com ele e tal Só que infelizmente a Miu Estava aí sob o padrão quase que inalcançável de beleza asiática O que todos os asiáticos primam É a magreza extrema, é a pele extremamente alva É o nariz ali que é bastante fininho É a boca ali que tem um formato de coração É o V-line É o olho grande com a pálpebra dupla Todas essas coisas E ela não se encaixava nesses padrões Quando ela era adolescente Eu olho as fotos dela antigamente Eu achava uma menina bem bonita, assim Sim, ela era muito linda Tipo assim, só que ela não estava dentro do padrão Que a gente sabe que é muito rígido asiático Essa galera tem golden ratio, gente Pra quem não sabe o que é golden ratio É tipo assim, você pegar a sua cabeça Não é foto, tá? Não é uma cabeça de verdade Que não tem como eu me disse de verdade Só só arrancar minha cabeça Você pega, coloca num paintbrush E você pega a sua cabecinha E você coloca do lado do seu corpo E tem que ter oito cabeças até o final do seu corpo Isso é o golden ratio Que eu sei, tipo A forma, a simetria dourada A simetria perfeita A proporção perfeita Então pra você se considerar uma pessoa bonita Você tem que ter oito cabecinhas ao longo do seu corpo Então a sua cabeça, se ela for pequena demais, vai ter mais Se ela for grande demais, vai ter menos Então é babado Esse é o nível que a gente Tipo, a pressão estética está para todo mundo no globo Mas a pressão estética asiática é algo que vai além Algo que vai além, gente E ela era tão apaixonada pelo Sakuma Que ela queria muito Ir atrás dele, saber onde ele estava Viveram realmente ali como uma sasenga, gente Ela queria saber onde ele estava Perseguia ele, não sei o que Até que ela e uma amiga Vão atrás dele Descobrem que ele está Em tal lugar Vão atrás dele E perseguem ele até o metrô E vocês sabem que, como eu falei É muito fácil de localizar Por causa que a internet japonesa está No ano 3000 De encontrar as pessoas lá no Japão É ainda mais fácil Olha que fã de idol Já é lunático Elas encontraram o Sakuma no meio da rua Fã de K-pop é assim, gente A gente sabe que hora que eles vão para o aeroporto Que hora que eles saem Que aeroporto É uma pica Até não sei se a gente quiser A gente localiza essa porra Nesse jato dela Mas os idol asiáticos estão à mercê Então elas acharam É uma máfia essa galera Exatamente Então elas acharam o Sakuma E foram até o metrô Para falar com ele Chegando lá Elas não tiveram vergonha Colocaram o olhinho de peroba na cara E começaram a falar com ele Filmaram E ficaram toda hora assim Ai, dá um oi A gente gosta muito do seu trabalho A gente ama você E elas toda hora Kawaii, kawaii Que é tipo como se fosse cute Em japonês Exato Só que ele não estava gostando muito Daquela interação Ele não estava muito Ele não estava muito Naquele dia não Ele não estava bom Ele não estava bom Ele estava com máscara Meio olhando assim Tipo, eu não estou afim de falar com você Eu quero ir embora Eu quero ir para casa Normalmente ele estava indo para casa Carla Chample Rowan Que é uma das meninas Que está fazendo muito sucesso agora Lá nos Estados Unidos Ela está cantando várias músicas Que estão bombando Aí no Spotify Ela até viralizou esses dias Contando Vou deixar aqui o relato dela Não é porque ela é famosa Que ela está convidando vocês A qualquer hora que você quiser Tipo, me dar um abraço Tipo, sei lá Eu acho que rola isso Eu sei que a galera está criticando Muito a Chapman Porque você não quer ser famosa Não quer nem tirar foto com fã Não acho que é dessas interações Que essas pessoas estão comentando sobre Mas meu ponto é que Tipo assim Isso acontece em todo lugar Eu acho que quando você fica muito famoso No nível que o Sakuma estava No Hi-Jet no Japão Você meio que fica Meio que desumanizado É, a galera Meio que te trata como um animal no zoológico Meio que te trata como um animal no zoológico Colocando a câmera na sua cara Não ligando para Tipo assim Como você está naquele momento Já chega Tipo assim Se você não dá a atenção Que a pessoa quer Você já é a pior pessoa do mundo Porque é isso que estava acontecendo Tipo assim Ela perguntando Ué, você não quer conversar com a gente? Você não quer falar com a gente? Você não está feliz por ver a gente? E ele tipo assim Sem saber nem como responder Ele não estava respondendo Porque até porque A Idols de Kpop Não é a Idols de Kpop Ele é a DJ Pop Mas enfim A Idols asiáticos Eles são treinados A tipo assim Não falar porra nenhuma Porque tudo pode virar Um grande escândalo E assim Ele tentou ali Aquele sorrisinho amarelo Mas no final das contas gente Assim Não deu muito certo A interação que elas imaginavam Não era o que elas tinham em mente E ele foi embora E elas ficaram assim Com aquilo na cabeça Principalmente a Miu Porque a Miu gente Essa interação Não deixou ela meio que tipo assim Ah, só contente Tá, não foi o que eu esperava Mas pelo menos estou contente De ter tido uma troca Com o meu Idol Ou até broxada Mesmo Ah, quer saber Sei lá Não conheço seus ídolos Então eu vou viver minha vida Não Deixou ela com mais sede De se aproximar do Sakuma É agora que eu cheguei No pote de ouro Eu quero mais ouro Só que assim Ela não queria só Tipo, voltar a se aproximar dele Ela queria se aproximar dele De verdade Tipo, se aproximar Tipo, eu olhei nos olhos dele Ele não me deu Tipo, cinco segundos de moral Mas ele é tipo Ainda mais linda Pessoalmente Então eu vou transar com ele Eu quero dormir com esse homem Eu quero casar com ele Ter todos os seus filhos Foi o que ela pensou Exatamente Então ela bolou um plano Ela falou Ela olhou pra cara dela Ela olhou pra cara dele E ela bolou Ela falou Cara, a única razão Pra ele não ter me dado Toda a atenção Que eu queria Não é porque eu era uma fã Eu era uma fã enchendo o saco dele Não é porque eu era uma pessoa Extremamente inconveniente Filmando um menino Igual um animal do zoológico Com ele tipo assim Claramente no day off De máscara Não foi por causa disso É porque eu não sou padrão Eu não sou atraente Para ele o suficiente Eu não sou padrão O que eu vou fazer? Eu vou pegar meu dinheiro Eu vou virar padrão Vou virar padrão E é isso Vou virar padrão E todo homem gosta de padrão E ele vai gostar de mim É isso que ela fez Ela fez uma grande quantidade De cirurgias na cara Virou padrão Ela foi disso pra isso E assim, realmente Quando você olha Você dá pra ver que as duas Eu não sou a mesma pessoa Quando você sabe Só que aí você pensa Ele viu ela uma vez na vida Numa interação Que ele nem olhou pra cara dela direito E ele não vai lembrar dela Muito tempo depois Sendo que aquela pessoa Que ele está vendo É aparentemente outra E ela mudou a cara dela inteira E tipo assim, galera Ele viu ela cinco segundos Numa interação Que ele estava totalmente desconectado de E ele faz, porra Show pra milhares de pessoas E fansign Ele não vai lembrar de todo mundo A gente não vai lembrar Só que aí é isso Ela mudou a cara dela inteira E ela falou assim Agora ele vai gostar de mim Infelizmente os homens não se ajudam Porque eles realmente Só ligam pra beleza É impressionante E o interessante é que a Miu Ela não era só uma sasenguinha maluca Ela também era bem conectada Porque ela tinha uma amiga Que acontecia de estar Tipo assim Pegando o V Do Hi Hi Jets Exato E Hashimoto é o seu nome, gente Basicamente Ela conhecia essa menina Que estava meio que Pegando o Hashimoto E ela falou com a menina Cara Pô Me apresenta ele aí Pra gente poder conversar Achar ele mó maneiro Não sei o que E a amiga Na maior inocência Apresentou os dois Só que ela foi uma bela De uma fura-olho Do cara Porque ela achou Tipo Minha casca de bala Eu vou apresentar Pelo Hashimoto O cara que eu tô pegando Que eu tô ficando aqui Maneirinho Só que A Miu tinha outros planos A Miu agora tava bonita Ela tava em padrão Ela queria todos Do Hi Hi Jets Então ela foi E ela não tava só contente Tipo assim Vou fazer amizade aqui Com o Hashimoto Pra ele um dia Fazer uma social Convidar minha amiga Que ele tá pegando Convidar eu E convidar a galera do Hi Jets Eu fazia isso muito Na hora mais nova Eu falava tipo assim Vamos fazer uma social Aí eu chamava um coleguinha meu Que eu queria tipo Pegar um amigo E falava Traz seu amigo também Não Não, não, não Não, não Ela vai e pega o Hashimoto E várias vezes Eles ficam meio que Tendo um caso Tá galera Eles viajam juntos Eles passam tempo juntos O Hashimoto chuta a menina Pra ficar com a Miu Entendeu? Ele chutou a menina Pegou a Miu Achei o Hashimoto Escrotacho também Porque tipo assim É como se você Você tá pegando o Hashimoto E eu tô afim de pegar o Sakuma Aí eu peço você Me apresentar o Hashimoto Ele sabe que você Vai me apresentar Que eu sou sua amiga E aí a gente fica Ele te chuta Fica comigo Os dois são escrotos Os dois são escrotos Os dois são escrotos Ela mais porque Ela era mais amiga da menina Mas ele também Era um cara que não tinha Nenhuma responsabilidade afetiva Exatamente Ele trocou uma amiga Por outra que julgava a mais bonita Exato Aí ele fala Ai mas eles não tinham nada sério Mas foda-se Caguei Caguei meio quinto de poça Meio quilo de cocô Tô nem aí Foi escroto Foi de qualquer forma Não é tipo assim Que ele Por exemplo É um cara solteiro Tá ficando com a menina Mas não é sério E aí numa balada Ele pega a Miu Não Aí numa balada Ele pega outras 500 mulheres Foda-se O negócio é É o dolo Ele foi apresentado a Miu Através dessa peguete dele Exatamente Que falou Vou te apresentar uma amiga E aí eles viram caso Escrotos Escrotos E aí gente Obviamente o Hashimoto é um idol Ele não vai ficar falando Para as pessoas Para o público Que ele tá namorando Mas a Miu Foi muito específica Ela disse Não conte para ninguém Que a gente tá namorando Não mantém isso entre nós Sabe Segredo é melhor Proibido é mais gostoso Ele não contou nem para os membros Tá Tipo assim Ele está namorando Escondido até dos membros Eu achei ela bem da safada É porque ela tinha um plano né O objetivo final dela Não era o Hashimoto Era o Sakuma Sempre foi né Ela mudou a cara dela inteira Por causa do Sakuma Até que um dia A Miu pede pro Hashimoto Tipo assim Vou apresentar Para os outros meninos Eles já estão saindo Tem um tempo Fala assim Ah cara Me apresenta aí Para a galera E tal Chegou Apresentou ali A Miu Para todo mundo Foi maneiro Divertido Todo mundo Se curtiu ali E a Miu Deu pro Hashimoto Um gostinho Do próprio veneno dele Porque ela foi lá Ficou o tempo inteiro Com o Sakuma E pegou o Sakuma Ela tinha um plano Meu filho Esquema de pirâmide Ela pegou a amiga Para apresentar ela pro Hashimoto E chutou a amiga Depois ela pegou o Hashimoto Pediu pra ele Apresentar pra um amigo E chutou o Hashimoto Face card de milhões Da Miu O jeito sedutor da Miu Ela sentou gostoso No Hashimoto Treinou toda a arte Da sedução Para pegar agora Agora ela falou assim Não me escapa mais Agora O Sakuma Não me escapa mais Agora o Sakuma É meu Entendeu E menina Power Of Da Shota Porque ela deu-lhe um chá No Sakuma Que ele também ficou Apaixonado E começou a sair com ela O problema É que ela também Não descartou totalmente O Hashimoto Então de vez em quando Ela ainda saia com o Hashimoto É porque assim Dona Flor Dona Flor Dona Flor e seus dois maridos Entendeu Era basicamente isso Ela tava saindo com os dois E ela foi um pouco incauta Como que a galera descobriu O que aconteceu O grande público Porque até então Ninguém sabia de nada Até porque todos os ossosados Tem várias peguetes Aí a gente nunca vai saber De nada Porque foda Vida pessoal Eles escondem Mas ela foi meio incauta Gente Tinha uma menina Que também era Sasseng Os Sassengs Todo mundo quer Os Sassengs Todos querendo se fazer Todos querendo Pausar um no cu dos outros Entendeu E elas todas se conheciam E uma outra Sasseng Do HiHiJets Essa mais fã do Hashimoto Se apresentou Era só ela ter deixado A porra de uma Hashimoto Em paz Era só ter deixado O Hashimoto em paz Porque essa menina aí Começou a perceber Que o Hashimoto Tava saindo com outra piranha Entendeu Ela falou Meu Hashimoto não Aí ela foi querer descobrir Né A Sasseng que tinha os contatos dela Descobriu Quem era a tal menina Que o Hashimoto tava saindo Aí ela descobriu O telefone da Miyu Mandou mensagem pra ela E tipo assim Elas começaram a conversar Viraram amigas Mas que a Miyu E aí ela descobriu também A vingança da primeira amiga Que a Miyu Que a Miyu chitou Ela é a vingança Que não queimaram pra Miyu Exatamente Gente Porque ela tinha um plano E ela foi atrás dele E ela não se importou Com quem ela deixasse pra trás Entendeu Com quem ela passasse A Miyu foi meio inescrupulosa Aí chegou essa outra amiga Sasseng Que falou Com o Hashimoto não Acabou descobrindo Uma outra grande fofoca Que ela tava com o Takuma E aí ela botou a boca no mundo E aí começaram a O hate online Você ama Sasseng Lá o arrajei E ela recebendo Vários rajadão online Porque ela foi exposta Pela amiga Sasseng dela Que também era Meio vagabundo Que também era Sasseng Que também queria dormir com os meninos Eu não tô nem julgando Uma das duas Eu acho elas divas Eu achei assim Porque elas são Sassengs Meio que é tipo assim Foda-se Elas só querem dormir com eles Elas só querem transar com eles E elas não tão invadindo Casa de ninguém Elas foram convidadas Para os lugares que elas estavam Exatamente Elas são tipo Gente, dentre as O tanto que Sasseng Pode vir a ser review Elas tão na pirâmide mais baixa É, a gente viu vários casos De invasão de propriedade Aqui e agora É, entre tipo assim Vamos supor A pior Sasseng do mundo É tipo assim Te matar Aí logo abaixo Tá tipo Te oferecer pra beber vidro Acho que Pra topo Mais inofensível Eu vou ler um plano Pra poder conhecer É, eu vou ler um plano Quero pegar os caras E ser namoradinha Do off dos caras Mas enfim Ela se fodeu Porque ela foi escrotar Com a amiguinha antes E ela agora Tá sendo escrotizada Pela amiguinha depois E aí, gente Não só tipo assim Os Hi Hi Jets Tavam sendo, né Criticados por namorar A mesma menina Principalmente Mas também por beber Eles eram menores de idade Na época Eles eram de menor Beber menor de idade No Japão Não Aí, Ami O Cansado do Rajadão Fez uma live Falou assim Ô sua piranha Fracassada Que nenhum dos Hi Hi Jets Quer comer Eu tenho até mais fotos Eu tenho até mais vídeos Eu tenho uma faca Desse tamanho Nascendo o crime E eu vou postar O opa de vocês Ela não teve coragem Eventualmente Exatamente Mas Mas enfim Fadinha De qualquer forma Como as fãs do Japão Também lidaram, né Muitas ficaram falando Que as fotos Que foram liberadas Pela menina Eram montagem Óbvio Como todo bom Fã de E essas sobrancelhas Não estão parecidas Com as sobrancelhas Do Hashimoto Ele não tem Esse corte de cabelo Sim, mas era eles No final das contas Sempre é eles No final das contas São eles sempre E abafoaram o caso Os meninos hoje Continuam no grupo Exato Só que tipo assim Cada coisa A Miú teve um pouco Do gostinho Do próprio veneno dela Teve tantas pessoas Que ela sacaneou Ao longo do caminho Depois chegou uma outra Sacaneou ela também Não sei o que aconteceu Com essa outra Se ela chegou a dormir Com o Hashimoto Eu acho que depois dessa O Hashimoto Deve ter ficado Com o cu travado também Demorado um tempo Para fazer alguma coisa Mulher na menor de idade Mas demorado um tempo Mas não para sempre Porque homens Porque hoje eles têm 24 anos Então acho que provavelmente Enfim Não durou tanto tempo assim Mas na época Deve ter todo mundo Ficado com o cu na mão Do que poderia acontecer Poderia ter acontecido Com eles No final das contas Também a Miú Continuou a vida dela Está no Instagram Está bem Ela virou meio blogueirinha É Virou meio blogueirinha Eles também estão bem Estão no grupo aí De boa Nada deu errado para eles não Está todo mundo bem No final das contas Igual eu falei gente Não glorificando Sarsang Mas eu acho que essas assim São É groupie É groupie É groupie Nesse caso a gente contou Tanta história de terror Que nesse caso Foi mais groupies mesmo Qual que é a opinião de vocês? Inscreve no canal Dá like nesse vídeo Comenta aqui O que você achou Da nossa protagonista Desse vídeo Miú É seguir a gente Nas redes sociais Tudo de sempre Um beijo Tchau